Com certeza, uma das empresas mais novas nesse segmento de material esportivo. Nós estamos apenas há um ano nesse mercado e tivemos a felicidade de fechar o contrato no Guarani. É a nossa segunda temporada, o Guarani tem trazido muita sorte para nós. Foi o segundo time que nós fechamos com o Pabocino, hoje nós temos mais de 10 times que nós fornecemos material. E graças ao Guarani, que tem sido o veículo de comunicação da Lupa, nós fechamos mais contratos em 2011. O Guarani tem trazido muita sorte para nós. E nós queremos realmente cumprimentá-los, toda a diretora do Guarani, pela dedicação, pelo desempenho que vocês tiveram, o pessoal do Marte, para construir e fazer essa camisa, desenvolver essa camisa que eu considero uma das mais bonitas do Brasil. E vocês vão ver realmente uma camisa, eu nunca vi uma camisa tão bonita como essa do Guarani. No começo foi meio complicado, nós tínhamos o primeiro uniforme, eu sei que teve aí alguma parte da imprensa, não gostou muito, mas ainda a Lupa era muito nova nesse segmento. E hoje vocês verão aqui as camisas mais bonitas do Brasil, não tenho nenhuma dúvida. E a Lupa se sente muito honrada de participar do Centerar do Guarani. Alguns escudos que fazem, na verdade, todos esses escudos fazem parte do uniforme do Centenário, apesar de o Guarani ter tido outros escudos na história, mas acho que são os principais escudos que farão parte do nosso uniforme. Tem algumas datas comemorativas, o título em 1978, até o escudo atual, que é esse escudo que foi aprovado por todos nós, o escudo do Centenário. E a gente fez ele num tecido especial, que é o tecido do jacar, é um jacar eletrônico que permite aquelas marcas d'água que nós inserimos os escudos, os escudos históricos do Guarani. Os uniformes de jogo são esses. Esse é o uniforme número 1 do Guarani. Esse é o uniforme número 2, com... dá pra ver mais claramente os escudos no jacar, mas no desfile, no verde, também aparecerá bastante. E, por uma grande expectativa, a gente vai mostrar pra vocês como sairá o uniforme número 3 do Guarani, que provavelmente, no início do campeonato brasileiro, ele já estará pronto pro Guarani disputar a Série B. E esse é o uniforme número 3 do Guarani. Os uniformes de goleiro, que são divididos em três tipos, no azul, no cinza e no vermelho. Essa também é uma etiqueta que constará no uniforme, é uma etiqueta comemorativa dos 100 anos, uma etiqueta muito bonita também. E nas camisas de venda, a princípio, nós faremos todas com o número 100 nas costas, que é uma homenagem aos 100 anos do Guarani. A camisa verde, a camisa branca e a camisa comemorativa, que é o terceiro uniforme também. E aí é só quieto, a diferença lá com o meião de jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Os dois e os dois aqui, ó. Amém. Amém. Vem prazer, vem prazer, vem prazer, vamo 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 prazer, Tchau, tchau